Viúva de Gugu não vai herdar nada. É isso mesmo que você leu aí no título. É impressionante. Não foi essa que a mídia, durante todos esses dias, tanto insistiu em colocar diante de todos nós, nos apresentar como a companheira amada, a companheira inseparável de Gugu? E é esta companheira inseparável que o Liminha foi num programa de TV dizendo ter sido culpido na vida dos dois? Companheira inseparável que não vai levar um único real de toda a bilionária herança do Gugu? Só na Record, todos esses anos, o Gugu ganhou 3 milhões de reais por mês. Era um dos homens mais ricos do país. Viúva de Gugu recorre à justiça para ser reconhecida como herdeira. A médica Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu, não foi incluída no testamento assinado em 2011 pelo apresentador. Rose disse que vai recorrer à justiça para ser reconhecida como uma das herdeiras do apresentador. O interessante é que a mesma que estava lá se debulhando em lágrimas, imediatamente as lágrimas, tratou de enxugar, juntou ali um corpo de advogados e já vai entrar na justiça. Não é possível. Eu sou a esposa amada dele. Olha como a verdade pouco a pouco começa a vir à tona. Lembra do que o Cabrini disse? Lembra do que estamos dizendo aqui todo esse tempo? Ela afirma que mantinha um relacionamento com Gugu há 19 anos e pede o reconhecimento de união estável. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Qualquer mulher no meu lugar faria isso, disse em entrevista ao jornal. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar. É interessante como ela diz e reafirma essa expressão mais de uma vez. o meu lugar, o meu lugar. Vale aqui uma atenção especial para esta afirmação. Infelizmente na condição de viúva. É muito importante você atentar aqui também para o seguinte. Só está sendo ressaltada aqui a questão da herança. Então nos dá a entender que as apólices de seguros pagas todos esses anos não foram liberadas pela asseguradora. Nos dá a compreender que a investigação da asseguradora que devia pagar os 15 milhões aos filhos ali em caso de acidente do Gugu vir a faltar por um acidente, após as investigações, ela provavelmente deve ter concluído que não foi acidente. Por isso, a luta é só pela herança. E não está sendo mencionada aqui a questão das apólices de seguro. Se os meninos receberam ou não. Então, percebe-se que foi jogado um pano. Ah, mas o que aconteceu então, Paulo? Olha, o que aconteceu aí já não cabe a nós, né? Aí já entraríamos no campo perigoso das especulações. Devemos deixar isso com outras pessoas encarregadas de investigar. Agora, que desde o início não deu para engolir a história de acidente, isso daí ficou evidente. Aparecida Liberato, irmã e inventária, vem a público esclarecer que Antônio Augusto de Moraes Liberato, em plenas capacidades físicas e mentais, deixou o testamento, onde expressa suas últimas vontades e dispõe dos seus bens móveis, imóveis, materiais e imateriais, completando seus familiares e, principalmente, em quase sua totalidade, os seus três filhos. Ou seja, foi ressaltado, mais uma vez, que a herança vai para a mãe, um pouco ali para alguns irmãos e para os três filhos. E não deixou nenhum real para a sua apresentada como viúva. Olha, essa história está ficando cada vez mais complicada. Porque, ou essa mulher agora, falar a verdade, o único caminho que ela tem é a verdade. É a verdade que vos libertará. Chega lá e diz, olha, tá bom, eu vou ser sincera. A gente não vivia junto. Nós fizemos um acordo para eu ser mãe dos filhos dele, por formas que a ciência hoje permite. Porque é evidente aí, muitas histórias envolvendo o Gugu e a sua opção. Isso também não é discutível. Eu acho que se ele se tivesse assumido, teria sido até mais fácil. E o fato, isso não o impediria de querer ser pai. Mas que o João é um filho por inseminação artificial. Isso aí já é de conhecimento de quase todos. Agora, as gêmeas, já não sei se seria por inseminação artificial ou se nem do próprio Gugu. E ele as amou, as abraçou. Mas você percebe um certo distanciamento entre as gêmeas e o Gugu. Tanto que ficou evidente ali no velório. Há um distanciamento ali. Enfim, não quero entrar nesse assunto porque isso já envolve questões familiares demais. Muito profundas. E só a família pode querer provar isso. E só ela agora tem interesse em provar isso. Porque se ela não dizer a verdade diante do juiz, dificilmente ela vai conseguir alcançar algum tipo de benefício. Ela tem que dizer ali, olha, eu devotei a minha vida aos interesses. Ele me fez uma proposta. Eu era uma menina. Eu não tinha recursos, não tinha uma família que me desse base. Eu era uma simples assistente de palco. Que futuro profissional teria uma assistente de palco ali, caso não fosse acertada pelo cara ou coroa cósmico? Que futuro eu poderia ter? Então eu abracei aquela oportunidade que ele me apresentou de ser mãe de seus filhos e ele poderia me dar uma vida que eu quisesse. Ela se tornou médica. Isso sim seria levado em conta. Olha, eu devotei a minha vida a ele. Eu fiz esse personagem. A vida inteira eu fiz esse personagem de ser a companheira dele. Nunca o expus, nunca pareci com outro homem. Os anos foram se passando e eu não pude construir uma relação com outra pessoa aberta porque tinha que manter esse personagem. E agora eu fico de fora? Ou ela pega e rasga logo tudo, ou ela não vai ter direito a nada mesmo. Porque se ela continuar com essa ladainha, querendo manter esse personagem, querendo manter essas aparências, nada vai mudar. Recentemente, um cara fez um vídeo aí na internet dizendo que tinha uma entrevista com o ex-namorado do Gugu. Que ele estava em contato com o cara e que esse ex-namorado agora estava sofrendo algumas ameaças. Infelizmente, o rapaz ainda não disponibilizou essa entrevista em seu canal. Toda vez que ele marca para disponibilizar, misteriosamente acontece alguma coisa e esse tal ex-namorado não aparece. O que nos leva a suspeitar se realmente esse tal ex-namorado exista. Enfim, eu acho que são questões menores. O que precisa ser esclarecido para a população é O que aconteceu, de fato, com o Gugu? O que realmente fez com que ele não estivesse mais aqui entre nós? Ele fez algo com a sua própria vida? Isso precisa vir a público. Por que a seguradora não liberou o dinheiro? Então, se ela não liberou o dinheiro é porque ela identificou que não foi um acidente. Então, o que foi? Por que ele não liberou? Então, se no palco do programa ele apresenta a ela Essa aqui é minha companheira. Mas agora, diante do testamento, não deixa nada para ela? O que está acontecendo? Desde o início eu disse que havia algo nessa história muito estranho. E eu tenho certeza que nós teremos conhecimento muito em breve. Bom, eu quero te pedir encarecidamente para que esteja curtindo este vídeo, ativando o sininho. Peço perdão aqui porque machuquei os lábios hoje. Quase deixei de gravar por conta disso. Porque eu acho que fica uma imagem estranha, né? Mas não poderia deixar de perder essa oportunidade de chegar cada vez mais perto, juntos, aqui, numa conclusão dessa história. Porque o que nos foi apresentado não dá para engolir até agora. E os fatos seguintes só evidenciam uma dinâmica familiar não convencional e um fato que levou ao término da vida de alguém que até agora não foi de fato revelado. Aguardaremos e estaremos em cima em busca de mais novidades sobre esse caso. A paz pela espada. é a paz pela espada. Obrigado.